O 22, ela mostra o seu capaz O 22, faz o mundo soltar de novo O meu coração vem até cuidar do nosso serão O 22, tem saúde e educação O 22, anda a boca do povão O 22, todo mundo atropou No dia 2 de outubro, vamos focar com o amor O 22, todo mundo atropou No dia 2 de outubro, vamos focar com o amor Eu vou votar no 22 Eu vou, eu vou, eu vou votar no 22 Eu vou, eu vou, eu vou É a silvinha pra ganhar Eu vou votar no 22 Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou votar no 22 Eu vou votar no 22 Eu vou, eu vou, eu vou É a silvinha pra ganhar Eu quero ouvir o grito aí É 22, é 22, é 22 É seu guia de novo pela vontade do povo. Eu quero pedir, antes que o pastor passe a sua mensagem, eu queria que vocês ouvissem esse hino, só um trechinho. Acredite, é hora de vencer. E nós iremos vencer porque Deus está em nossos coração. Essa força vem de dentro de você. Bandeirinha, mãozinha para cima, senhor. Você pode até tocar no céu, se crer. Que bonita, quem sabe canta? Acredite, que nenhum de nós. Obrigado, meu Deus. Já nasceu com jeito pra superenor. Eu quero dar o grande prazer de estarmos juntos aqui. Nossos sonhos, a gente que constrói, é vencendo os limites. Que lindo, né? Escalando as fortalezas. Agora. Conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Que coisa bonita, a gente emociona. Chega a arrepiar, né? Que coisa bonita, 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 que